Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo com a família Coresma e hoje vamos estar aqui a provar 7apps e encontramos aqui várias 7apps com vários sabores temos aqui desde 7app de cereja, 7app de frutos exóticos, morrito 7app de cereja, sendo que esta é diferente desta porque esta é cerveja esta é 7app, cereja azeda e esta é a cereja normal esta aqui é sem açúcar e esta é normal, não sei se vocês aí também conseguem encontrar assim tantos sabores mas chamam-nos a atenção, quando compramos as coca-colas também vai ficar aqui, já filmamos este vídeo encontramos estas 7apps todas, achamos piada eu nem sabia, o Zequinha não sabia que havia assim tantas, vocês sabiam? não, e vocês, digam aí nos comentários quais é que vocês conseguem encontrar aí na vossa terra eu só sabia que existia esta esta, é normal e há esta também sem açúcar, por acaso até nem está aqui, mas pronto então vamos começar a provar, se calhar vamos começar aqui por estas latinhas, não? eu acho que é melhor a normal ficar para o último para o último, então vamos começar por estas, vá esta é a 7app cherry cherry sour eu acho que esta vai ser boa sour ácida olha, eu acho que esta vai ser boa, por causa que eu gosto de coisas azedas e a cor? qual será a cor, Matilde? a cor é a mesma, eu pensei olha, olha, nós a pensarmos que era... você quer a cor de rosa quer a cor de rosa, né? eu também já nos enganamos, quer dizer, isto é mesmo 7app 7app eu acho que esta vai ser boa, por causa que eu gosto muito de coisas azedas é boa de nós gostarmos, não é? é é será o cheiro é mesmo a cereja será a remédio, não é? é é esquisito a remédio é é foi logo o cheiro que me veio, foi logo a remédio a mim não parece aqueles xaropes para as crianças, xaropes infantis não bebes o xarope mas bebes isso é assim a malta tem lá está a cabeça tem 7app, não é? quando provas isto para já a 7app tem aquele gostinho ácido no fim, não é? este é doce este é doce é doce, doce, doce parece xarope, não é? no caso a normal a normal quando tu bebes sem desligar esta é de uma opinião esta eu não gosto provaste Bia? não gostaste? não 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 eu gostei esta não eu fui a única que gostei bom vamos agora a primeira não gostámos esta a primeira não foi uma boa escolha esta eu espero que seja boa serranep de frutos exóticos esta aqui é assim eu tenho um um bom feeling quer dizer estão aqui a ver maracujá ananás e limão que aqui é ácido ácido mas se for com a outra bem o cheirinho é bom olha mas também é em cloro um copo aí para a Bia olha cheira cheira bem mas cheira é assim para mim é melhor que a outra mas de qualquer das maneiras é melhor que a primeira que nós provámos é muito olha esta é assim com gelo e uma rodulinha de limão se calhar já marchava no fim sabe-se o ananás é sabe-se o ananás é sabe-se o ananás vai essa para mim me lembrou um bocadinho da normal da normal né sim mas o gosto para o dominante é o de ananás mas pronto esta até se bebe bem e tu Bia é muito doce não gosto de ananás ela é sempre do contra a Bia é sempre do contra olha Bia mas vocês vão se habituando por isso é que é mau feitinho é por isso é que é mau feitinho é por isso é que é mau feitinho Bia olha tu Bia não gosto muito de como é que se chama ananás ananás aqui para a Bia bom elas são todas transparentes parece ser que nem a roxa são todas transparentes fazem-me lembrar a Sevanep a original né cheira lá cheira a peça a lima ou qualquer coisa leca-se-meca é é cheira a lima cheira a amenda e a amenda morrito morrito é é cheira as duas coisas iiii esta é boa esta é boa esta é boa a amenda olha como esta é feita é feita com os dois sim mora esta aqui é muito boa olha sabe mesmo a morrito sem álcool não tem álcool né quem quiser juntar o álcool pode juntar olha álcool gelo fica o morrito mesmo faz aqui umas pedrinhas de gelo uma rodelinha de limão esta é mesmo bacana né eu gostei não é assim aquele doce como as outras né intenso aquele tipo de xarope sabe quando vocês vão ao sitio onde esta a hortelã aquele cheirinho né o cheirinho é o que tu sabes é estranho mas é o que tu sabes né é mexe e sente aquele cheirinho e Tobias eu gostei gostaste também oh vai lá agora na jornada este 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 eu vou ver aqui ao fim porque é fixe eu vou usar o meu este este é o meu mmhm este é bom morrito sevanep morrito posso abrir agora posso abrir vamos abrir aqui esta que é sevanep e cereja normal a Maria não fez boa cara Bom uma a primeira curiosidade É que isto são láteis, normal, são láteis de 330 ml e estas são de 335 ml. Ninguém tinha reparado nisso, não é? Não, não aprovaste. 355 ml. 355 ml, não sei porquê. Ok. Isto é muito mau. Isto tem um gosto bom e mau, pai. Olha que nozinha. Não. Da cá, tira a roupa. Hã? Da cá. Não, é esquecido. Espera aí. Entre esta e a primeira, a terceira, há diferenças. Ah. Não há? Ah, o outro é mais doce ainda que esta, acho eu. O outro é mais doce, não é? Apesar de ser azedo é mais doce, mas não, não gostei disto. É assim, eu gostei mais desta do que a primeira. Vejam lá, eu não sei se estou a ficar maluca, mas bebe lá a pensar naquelas, não sei, mas tem aquelas amêndoas que estão lá na casa. É verdade, é verdade. Vejam lá. Ela tem... Bem, esta miúda come cascas. Portanto, quem come cascas, tem os seus palados a parar. Calma, calma. 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 é porque é feito de uva pai é feito de uva e é cereja é de cereja pai é só um bocadinho a primeira que nós provámos também era de cereja e não era com de rosa olha o cheirinho a amêndoa mas a outra cheirava mais não cheira não cheira nada não tem um cheiro diferente parece ter mais gás este é assim se meteres uma iota no copio provares não consegues ver a diferença não se nota a diferença nenhuma isto sabe uma Sprite normal não não uma coisa é 7-Up é Sprite já estás a confundir tudo não sabe uma 7-Up normal diz lá a tua versão como é que é olha posso dizer uma coisa ela come casca de limão casca de ovo ela come casca de melancia casca de melancia desculpa irmã come casca de cenoura e come também por outro casca de ovo que as vezes ela faz um bolo só que ela mete um bocadinho de casca de ovo ela parte e vai sair um bocadinho depois ela come olha a melancia aquela parte branca que ainda está não é verde de fora é a parte branca isso é bom pessoal eu vou dizer uma coisa que não tem nada a ver com isto eu já fiz uma pesquisa e a parte branca da melancia tem propriedades curativas que não encontram mais lá nenhum eu detestava a parte branca da melancia e agora tento comer assim ao máximo eu também agora eu gosto e dias e vocês comem essa aquela casca branca da laranja é boa você também gosta saia a mãe abre essa hoje está difícil essa está difícil essa é normal é vem até aqui mesmo é para a gente provar mesmo é para a gente provar mesmo para a gente ficar com o sabor mesmo a seva né olha olha a espuma para verem corretamente as diferenças e para a Bia queres ver também? é normal né é bom esta é a sevanep normal que muitas vezes se confundem como a Bia entre a sevanep e Sprite né a Sprite já agora pertence a coca cola e a sevanep pertence a dotapeppers é verdade vocês conhecem a bebida da dotapeppers? eu nunca vi mas já aqui na Alemanha há por todo lado não sei se aí em Portugal há dotapeppers é a dona da sevanep? e existe uma variedade de creme existe também e existe cereja e creme também bom este é normal já bebi toda já bebi toda é assim continua a ser a minha preferida acho que é por uma questão da gente estar habituados é é é por isso olha mas eu gostei muito da mojito eu para mim eu também eu também sevanep que eu compraria novamente sem dúvida é esta eu também morrito a branca e e esta para mim agora para mim as frutas exóticos pai agora para mim agora não sei vocês tem outra opinião tá bom mãe posso dizer só uma coisa? diz esta aqui branca e esta aqui como é que está? sabem a mesma coisa? sabem nada sabem sim não sabem não prova aí dá cá o teu copo que ainda está aqui eu tenho ainda peraí então essa é normal essa é normal agora prova esta não sabem a mesma coisa é ele me testando prova lá nota-se bem a diferença nota-se bem nota-se bem não uma tem mais gás a outra tem menos mas o sabor é a mesma coisa é a mesma coisa não é não Bia deixa-me a ver foi esta que ela disse sim ui ui que nojo está a lavar um palato que nojo a sevanep normal tem mais gás a de cereja não tem tanto um 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 em relação ao gás tens razão mas em relação ao sabor esta sabe a sabe a cereja e depois vem aquele sabor ao doce como vem na cola zero é aquele doce tipo artificial é verdade para falar amor sim qualquer uma delas de coca cola zero são muito doce sim mas para falar no fim eu não gostei disto mas vem aquele sabor ao doce como vem na coca cola zero aquele doce assim artificial não sei não é? é muito doce é não não bom para mim é esta para mim é morrito sem dúvida nenhuma é a normal e outra que eu gostei também foi a esta de frutas exóticos está a roça esta não há outra esta gostaste desta para a primeira é aquela que habitual da remédios esta e a e a normal gostaste dessas duas e a normal a normal a normal já é a normal Mariana Mariana eu gostei da normal não é? gostei da morrito gostei do coquetel exótico e também gostei um bocado daquela ali é só da outra eu gostei da branca gostei da branca daquela da amêndola mas eu não eu gostei destas pronto eu acho que estas foram foram as que foram as melhores sim bom agora é assim se vocês tiverem de provar alguma prova esta seven app morrito não é? é boa sabe ao limão sabe ao limão sabe ao mentol e não tem aquele sabor assim doce que a pessoa não consegue ver não depois uma rodelinha de limão um bocadinho de gelo não é? mas eu só tenho limão depois de mais depois de mais bom pessoal foi a nossa prova das seven app experimentem digam aí quais é que vocês conseguem encontrar aí é pá e se tiverem oportunidade experimentem em morrito se houver alguma diferente aí depois dizem se houver alguma diferente que a gente não tenha experimentado aqui ou que a gente não tivesse encontrado olha digam olha esta é muito recomendada muito boa pronto pessoal foi mais um vídeo com a família Coresma já sabem inscrevam-se partilhem nas redes sociais deixem um like se gostaram e até a próxima até a próxima tchau